Mais crédito para o Brasil. Programa Acredita vai garantir apoio às micro e pequenas empresas. Micro empreendedores inscritos no Cadastro Único também terão acesso aos recursos com juros mais baixos. Programa Acredita também terá renegociação de dívidas para os pequenos negócios. Mercado de trabalho aquecido. 2023 registra aumento recorde no número de vagas e no rendimento mensal do trabalhador. E comunidades indígenas do Amazonas vão receber reforço de 113 milhões de reais. Terça-feira, 23 de abril, o Brasil em Dia começa agora. Olá, muito bom dia para vocês. São nove e meia da manhã. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais do Canal Gov. E a gente abre esta edição do Brasil em Dia falando sobre oportunidade de crédito no país. Destinado a famílias de baixa renda e com foco nas mulheres, um novo programa vai expandir os negócios de micro e pequenos empreendedores, inclusive aqueles que já estavam endividados. O programa Acredita, lançado pelo governo federal, traz novidades para quem já tinha utilizado créditos do Pronamp e cria novas possibilidades de renegociação de dívidas. Veja os detalhes na reportagem de Jéssica Gonçalves. O objetivo do programa é estimular o crédito para pequenos negócios e famílias de baixa renda, além de facilitar a renegociação de dívidas de microempreendedores. O Acredita é baseado em quatro eixos. O primeiro é um programa de microcrédito para inscritos no Cade Único, trabalhadores informais, mulheres que recebem o Bolsa Família, para o fomento rural e pequenos produtores rurais que acessam o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. São 500 milhões de reais em crédito para beneficiários do Faixa 1 do Desenrola Brasil, sendo que metade desse valor deve ser destinado às mulheres. O pilar central do programa Acredita é a democratização do crédito. Através de linhas de créditos acessíveis e com taxas competitivas, o governo federal vai garantir que todos os brasileiros e brasileiras, independentemente de sua renda ou histórico de crédito, tenham a oportunidade de investir em seus sonhos e projetos. O segundo eixo inclui ações voltadas para os microempreendedores. Inspirado no Desenrola Brasil, o Desenrola Pequenos Negócios vai facilitar a renegociação de dívidas das empresas com faturamento bruto anual de até 4 milhões e 800 mil reais. Já o Procred 360 é uma política de estímulo ao crédito para MEIs e microempresas com faturamento de até 360 mil reais por ano, com juros menores, ou seja, a taxa Selic mais 5% ao ano. A iniciativa também prevê a expansão das linhas de crédito do Sebrae para micro e pequena empresa com 30 bilhões de reais em crédito nos próximos três anos e a modernização do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para facilitar a renegociação das dívidas e criar melhores condições para mulheres empreendedoras. Francilene Bezerra, que mora em Fortaleza, no Ceará, abriu um pequeno comércio em 2018, onde vende alimentos e cosméticos. Com melhores condições para pegar o empréstimo, ela quer ampliar o negócio. Esse crédito está bom, porque eu não fiz o empréstimo do Crede Amigo, o Sol, porque tinha que ter um avalista e eu não tenho um avalista. E ele agora não vai ser preciso de avalista. Eu vou até poder fazer, né, os 5 mil agora e poder comprar mais coisa. Facilitou e foi muito, muito mesmo. Vou ampliar mais ainda. Isso vai ser uma grande revolução de investimentos no Brasil. Então nós vamos ter muito movimento ao mesmo tempo e a gente torce para que isso possa ser feito rapidamente para gerar mais emprego e continuar desenvolvendo o Brasil. O terceiro eixo do programa Acredita tem como público-alvo o mercado imobiliário e o setor da construção civil. O objetivo é criar um mercado secundário para o crédito imobiliário, permitindo que os bancos aumentem a oferta desse tipo de crédito em taxas acessíveis para famílias de classe média. Nós podemos efetivamente ter um novo mercado imobiliário no Brasil com um potencial de crescimento que se nós trabalharmos bem e faremos isso, nós vamos atingir patamares elevados de desenvolvimento, geração de emprego e renda e casa própria barata. O quarto e último eixo do programa é o Eco Invest Brasil, que quer incentivar investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no país. Para ver se a gente transforma esse país num país definitivamente desenvolvido. A gente não quer um país de gente muito rica e gente muito pobre. Se possível, a gente quer um país em que você tem uma classe média sustentável, que tenha um padrão de vida digno, decente, com escola, com cultura, com salário. Que as pessoas possam ir jantar no final de semana num restaurante, almoçar. Que as pessoas possam fazer uma viagem. É esse país que nós sonhamos. Nós não queremos um país que eternamente dependa de um bota-família, que eternamente dependa de um vale-gás. Enquanto a gente estiver dependendo disso, a sociedade não será uma sociedade de classe média. Que esse programa dá um pontapé extraordinário. Durante o evento, o presidente Lula também anunciou que o governo vai ampliar o programa Pé de Meia, que paga uma bolsa para incentivar a permanência e a conclusão escolar de estudantes da rede pública matriculados no ensino médio. Com um custo adicional de cerca de 3 bilhões de reais por ano, segundo o ministro Fernando Haddad, a ideia é incluir os beneficiários do Cade Único. Nessa medida provisória, está incluído um aumento de pessoas no programa Pé de Meia. Quando nós anunciamos o Pé de Meia, a linha de corte era o cadastro do Bolsa Família. E ficou de fora o cadastro do Cade. Então, nós agora resolvemos aumentar e colocar a linha de corte no cadastro do Cade e vai entrar, parece que, mais 1 milhão e 200 mil meninos e meninas no Pé de Meia. E 95% das empresas no Brasil poderão ter acesso a esse crédito. São financiamentos e renegociações para 15 milhões de microempreendedores individuais e quase 7 milhões e meio de empresas cadastradas no Simples. Entre as novidades, a dispensa de avalista para o contrato. O ministro do Empreendedorismo e da micro e pequena empresa, empresa de pequeno porte, falou em entrevista ao programa Voz do Brasil sobre as novas possibilidades criadas pelo programa Acredita. Essas pessoas tiveram muitas dificuldades durante a pandemia, pegaram dinheiro emprestado pelo Pronamp, pegaram com outros valores e se atrapalharam. E a primeira preocupação da gente é que essas pessoas pudessem desenrolar as suas contas. Então, a gente encontrou um mecanismo de fazer uma certa calção, uma fiança, para que eles pudessem, então, quitar as suas dívidas e os bancos vão fazer essa quitação. Como a modelagem é semelhante ao desenrola da pessoa física, deu uma diferença entre 40% e 90% nas dívidas, mais ou menos, a menos. Então, vai ser uma grande oportunidade para todo mundo aproveitar essa chance, que está com problemas, significa mais ou menos uns 10% de todo mundo que empreende no Brasil, aproveitar essa chance e desenrolar. Ato contínuo, aí surge o Procred 360, que é uma alternativa de financiamento novo, né? Pois é, as microempresas e empresas de pequeno porte correspondem a 30% do PIB brasileiro. Para incentivar ainda mais esse setor e também os pequenos negócios comandados por mulheres, o governo federal lançou a Política Nacional de Desenvolvimento das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e ainda a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino. Hoje, Eleni é dona de uma loja de calçados em um shopping do Distrito Federal. Mas não foi fácil até ela realizar o sonho de ter o próprio negócio. Eleni começou vendendo roupas de porta em porta, como as chamadas sacoleiras, e conta que precisou quebrar barreiras para conquistar o espaço como mulher empreendedora no Brasil. E aí ia para São Paulo, passava a noite toda viajando, chegava lá, passava o dia todo fazendo compra, não dava tempo nem de tomar banho, nem comer, nada. No outro dia chegava com a mercadoria e as clientes já estavam me esperando. E aí vendia aquelas roupas e tudo. Nessa época eu levei bastante cano porque eu não tinha nenhum entendimento. Ah, olha, não tinha ninguém para te dizer assim, olha, faça assim, não faça assim. Nessa época ainda existia muita concorrência, muito machismo. E aí tudo aquilo ali foi um aprendizado enorme. Foi difícil, mas levantei a cabeça, continuei, nunca desisti. Pequenos negócios, como o da Eleni, ajudam a movimentar a economia. 30% do PIB brasileiro vem das microempresas e das empresas de pequeno porte. Esses negócios também foram responsáveis por 80% das novas vagas de trabalho criadas no país. Para incentivar o setor, o governo federal lançou a política de desenvolvimento das microempresas e das empresas de pequeno porte. E também a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino Elas Empreendem. Olhar para esse universo feminino de mulheres que empreendem, das necessidades e demandas que essas mulheres têm trazido para nós e a gente construir sim um plano de ação que de fato este recurso e essa estratégia chegue lá na ponta para as mulheres que de fato querem empreender. Mais de 10 milhões de brasileiras já estão formalizadas como empreendedoras. 80% delas afirmam ter começado a empreender para escapar do desemprego. E quanto mais elas empreendem, mais elas geram emprego e incluem outras mulheres. Essas mulheres empreendedoras, elas também empregam mais. Então a gente vê nesse investimento, nessa resposta do governo federal para o empreendedorismo feminino, a gente vê isso como um grande potencial econômico para o país e uma oportunidade dessas mulheres. A iniciativa do governo federal vai facilitar o acesso das mulheres a novos mercados, estimular a educação empreendedora e principalmente possibilitar o acesso das empreendedoras a linhas de crédito. Quando nós estudamos o mercado, nós percebemos que há diversas instituições com linhas de crédito abertas para as mulheres, mas elas não estão tendo acesso. Elas têm um certo receio de adentrarem a porta de um banco. Talvez pelo ambiente que elas muitas vezes têm que se deparar. É um ambiente, às vezes, hostil, com perguntas constrangedoras, como a sua família sabe que a senhora está pegando esse crédito. Quem ficará com seus filhos enquanto a senhora está no seu negócio para pagar esse empréstimo que a senhora está pegando? Então é um ambiente ainda muito hostil para mulheres. A política também institui o Comitê de Empreendedorismo Feminino. A ideia é exatamente a gente olhar para o cadastro do Cade Único e pensar estratégia, ações que, de fato, cheguem a essas mulheres. Vamos agora ao Palácio do Planalto, porque o presidente Lula participa daqui a pouquinho de um encontro com jornalistas. A gente vai saber os detalhes com a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá e vai participar desse café da manhã. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso, o presidente Lula participa daqui a pouco, às 10 da manhã, de um café com jornalistas aqui no Palácio do Planalto. Só para explicar um pouquinho como é que funciona a dinâmica, são jornalistas convidados, tanto setoristas quanto de outras editorias, de diversos veículos. Eles sentam aqui ao redor dessa mesa, que inclusive já está pronta, e aí são sorteados alguns deles para fazerem perguntas para o presidente. Esse café deve durar em torno de duas horas e é o único compromisso na agenda de Lula agora pela manhã. À tarde, ele se reúne com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima, e recebe integrantes de uma comitiva da África, o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento e a ministra de Relações Internacionais da África do Sul, Naled Pandor. Bom, mudando de assunto, a gente fala agora do pagamento do 13º salário aos beneficiários do INSS, pagamento que começa hoje. Essa primeira parcela do abono anual será paga junto com o benefício de abril e alcança 33 milhões de pessoas. O pagamento vai até o dia 8 de maio. Recebem primeiros segurados com dígito final 1 e que ganham até um salário mínimo. Os beneficiários com dígito final de 1 a 5 vão receber o pagamento nos últimos 5 dias úteis de abril. Já aqueles com dígito final 6 ao 9 e os com final 0 terão os pagamentos creditados junto aos que recebem benefícios acima do salário mínimo nos primeiros 5 dias úteis de maio. Aí, apenas uma correção? Os pagamentos, na verdade, começam amanhã, nesta quarta-feira. E o calendário completo está disponível no site do INSS e também no aplicativo. É isso, Vanessa, eu volto com você. Ok, Jéssica, obrigada e bom trabalho para você aí nesse café da manhã. Vamos agora fazer um primeiro giro de redes para mostrar uma nota de esclarecimento publicada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos sobre acessos indevidos ao CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Sobre esses eventos, o Ministério da Gestão esclarece que o episódio não configura falha de segurança no GOV-BR, mas sim a utilização indevida de credenciais obtidas de modo irregular, o que já está sendo investigado pelos órgãos competentes. O Ministério ainda recomenda que os usuários sempre utilizem as ferramentas de segurança disponíveis para proteger a conta GOV-BR, como a validação em duas etapas e a gestão de dispositivos. E caso seja necessário, todos podem utilizar os canais oficiais da pasta, como o GOV-BR barra atendimento. Veja a seguir, projeto do Governo Federal vai ajudar na qualificação de trabalhadoras domésticas. E BNDES aprova mais 113 milhões de reais do Fundo Amazônia para ações voltadas aos povos indígenas. A gente volta já. Estamos de volta e vamos ao Rio de Janeiro, porque o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou mais 113 milhões de reais do Fundo Amazônia para dois novos projetos voltados aos povos indígenas. Quem tem as informações é Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Os recursos liberados via BNDES podem beneficiar até 332 terras indígenas em até nove estados da Amazônia Legal. O objetivo é fortalecer a gestão dessas terras e aperfeiçoar a qualificação das organizações indígenas. Esses recursos vão ser utilizados para oferecer cursos que vão formar novas lideranças, lideranças indígenas jovens, para participação em discussões políticas. Entre os cursos que vão ser oferecidos estão gestão financeira e cadeias produtivas. Além disso, essas novas lideranças também vão participar da elaboração de protocolo para a compensação financeira que vai vir com a redução das emissões. É emissões essas que estão ligadas ao desmatamento e à degradação florestal. Com esse recurso liberado pelo BNDES, chega a 147 milhões de reais a fatia do orçamento destinado à política para povos indígenas. A diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, falou sobre a liberação dessa verba. Vamos ouvir. O Fundo Amazônia foi retomado e a agenda indígena também foi retomada. Nós pudemos anunciar 147 milhões de recursos voltados para a pauta indígena, com projetos onde a gestão dos recursos passa a ser realizada por organizações indígenas. Isso é uma reivindicação histórica, importante. Lembrando que o Fundo Amazônia passou quatro anos paralisado e, portanto, essa retomada é muito importante. E a renda média do trabalhador brasileiro aumentou em 2023, em comparação com o ano anterior, de acordo com o IBGE. A quantidade de pessoas com rendimentos do trabalho também é maior. Renan é garçom. Depois de vários meses desempregado, voltou ao mercado de trabalho no ano passado. Ele foi contratado num restaurante de Brasília. O salário tem feito toda a diferença no orçamento da família, formada por ele, a esposa e a filha de um ano. Melhorou bastante, ajudou muito, muito. E também tem aquele extra no final de semana, que a empresa ajuda bastante. Quando a gente faz um evento e um outro ali, já dá uma complementada boa. De acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE, entre 2022 e 2023, a população ocupada com rendimento do trabalho cresceu 4,2%, passando de 95,2 milhões para 99,2 milhões de pessoas. É o maior valor da série histórica, iniciada em 2012. Foram 4 milhões de pessoas ocupadas a mais em 2023, em relação a 2022. Uma das consequências revelada pela PNAD contínua foi a alta no rendimento médio mensal real domiciliar per capita, que também atingiu, no ano passado, o maior valor da série histórica da pesquisa, R$ 1.848, um aumento de 11,5% em comparação com 2022. Segundo o IBGE, resultado alcançado com mais empregos com carteira assinada e o aumento do número de beneficiários de programas sociais. O mercado de trabalho brasileiro está em trajetória favorável desde o ano passado, que foi fechado com um saldo de 1.483.598 novos empregos. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, a expansão da população ocupada ocorreu em todos os estados. O destaque ficou com o setor de serviços e as expectativas continuam otimistas com perspectiva de mais crescimento para os próximos anos. Os investimentos são em um volume bastante grande, tanto os realizados pelo governo quanto os anunciados pelas indústrias e serviços do setor privado. E a gente espera ser capaz de manter os empregos e gerar mais empregos para os jovens que estão se formando e que estão procurando trabalho aqui no Brasil. E a gente continua falando de trabalho porque um projeto do governo federal vai ajudar na qualificação de trabalhadoras domésticas. A gente vai agora a São Paulo conversar com Fernanda Cruz, que tem as informações. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vanessa. E a todos que nos acompanham, esse projeto é oferecido pelo governo federal e se chama Mulheres Mil. Ele terá início no dia 30 de abril na próxima semana e vai trazer 900 vagas nos municípios de São Paulo, São Luís, Salvador, Recife, Nova Iguaçu e também em Aracaju. Ele faz parte do Pronatec, que traz uma bolsa de auxílio transporte e alimentação. Ele é importante porque o trabalho doméstico é o que mais emprega no país e emprega prioritariamente mulheres de baixa renda e baixa escolaridade. São mais de 6 milhões de trabalhadores, sendo que 60% delas são mulheres negras. Esse projeto é coordenado pelo Ministério de Assistência Social e Desenvolvimento, Família e Combate à Fome. Vanessa. Ok, Fernanda Cruz, direto de São Paulo. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E o assunto agora é gás natural. Governo e empresas privadas debateram estratégias para expandir o setor no país. Vamos conferir. Em busca de energia limpa em um mundo que pede cada vez mais por sustentabilidade, o gás natural é considerado um aliado. No Brasil, o insumo ainda encontra um ambiente desafiador. Um relatório apontou as principais barreiras para o desenvolvimento do setor e apontou caminhos numa trilha que já começou a ser percorrida. Nós estamos, sim, num momento de transição energética. O documento mostra que o desenvolvimento do gás passa por uma evolução institucional que começa, certamente, com uma alteração constitucional. Temos uma primeira lei do petróleo, uma segunda lei do gás em 2009 e temos agora, recentemente, aprovada uma nova lei do gás. Nesse sentido, o setor de gás é afortunado. Entre as demandas apresentadas no estudo está a padronização dos contratos, a simplificação do acesso às infraestruturas essenciais do setor de gás, a harmonização das legislações federal e estaduais e o fim das barreiras à entrada de novas empresas neste mercado. Nós sabemos, por essa experiência internacional, que é um processo lento mesmo. Mas nós temos que lutar contra essa lentidão, darmos o melhor de nós para superarmos esses obstáculos. Atualmente, 85% da produção de gás natural no Brasil é feita em ambiente marinho, sendo 84% em áreas do pré-sal. Em 2023, o Brasil bateu recorde na produção de gás natural, com 150 milhões de metros cúbicos por dia, 9% a mais do produzido em 2022, além de ter diminuído em 20% as importações do produto. Além de trazer segurança energética, o gás natural pode ajudar no processo de reindustrialização do Brasil, ao ser opção de combustível mais em conta para fazer as máquinas rodarem. O gás é importante para o setor de base aço, o gás é importante para o setor petroquímico, o gás é importante para o setor de fertilizantes e toda a parte de matriz energética, porque nós vamos precisar ter energia firme para dar condições de equiparação em termos de matriz energética com todo esse potencial de energia renovável que nós temos. O vice-presidente e ministro do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços destacou que é importante reduzir custos para baratear a produção de gás natural, favorecendo o seu uso pela indústria. Se o gás natural é caro, nós que importamos 85% dos nitrogenados, piorou, porque a única fábrica na Bahia, o Paulo de Camarçari, fechou no começo do ano e a de Sergipe também fechou. Qual a razão? Custo. Tem o gás, tem o transporte, mas o preço não é viável. Custo. Simplesmente custo. Nós temos que estar fixados na questão de custo. E São Paulo cediu um evento que debateu o futuro do país. Vamos ver. Como os poderes podem somar esforços em busca de um equilíbrio institucional? De que forma a segurança pública impacta na economia e nos investimentos no Brasil? O agro e a sustentabilidade podem mesmo andar juntos? Essas são algumas das perguntas que foram lançadas na abertura do seminário Brasil Hoje, diálogos para debater o presente e traçar planos para o futuro do país. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou do evento e falou sobre como o Brasil tem condições de caminhar com sucesso nos trilhos do desenvolvimento sustentável. Para o ministro, a pauta verde não se choca com a pauta econômica. Não tem nenhuma controvérsia entre a economia verde e o setor mineral, desenvolvimento nacional. Muito pelo contrário. Nós, no Brasil, somos pelas nossas potencialidades, mas em especial pelas políticas públicas implementadas ao longo dos anos e agora de forma mais vigorosa no terceiro mandato do presidente Lula, construindo e aproveitando essa grande fresta de oportunidade que é a economia verde. Nesse contexto, Alexandre Silveira defendeu uma reindustrialização do Brasil sob a ótica do desenvolvimento sustentável. E o ministro também destacou a importância de se cobrar da comunidade internacional o cumprimento de pactos como o Acordo de Paris, que determina que os países desenvolvidos devem investir 100 bilhões de dólares por ano em medidas de combate à mudança do clima em países em desenvolvimento. Nós precisamos de trabalhar esse debate internacional de forma muito vigorosa para que a gente cobre com o Acordo de Paris, ministro Lewandowski, seja realmente uma realidade. Porque aí sim nós vamos ter a nossa matriz valorizada. Nós temos trabalhado para que a gente tenha os prêmios verdes, para que a gente desenvolva a nossa indústria nacional. Na área de petróleo, gás e biocombustíveis, todos sabem que os biocombustíveis são para o Brasil o que o petróleo é para a Rábia Saudita. Tudo isso é uma grande convergência apostando na economia verde. Nós temos que apostar na economia, mas temos que cobrar. Na área da segurança pública, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que as leis precisam ser atualizadas porque a própria forma de agir dos criminosos mudou. A criminalidade se dava no mundo físico, no mundo fenomenológico. Se via sangue, se algemava pessoas, havia laudos necroscópicos, laudos de lesões corporais. Enfim, o cenário era fundamentalmente um cenário físico onde se processava a criminalidade. Hoje a criminalidade se dá substancialmente ou fundamentalmente no plano virtual. Hoje nós temos a lavagem de dinheiro, as criptomoedas, as fraudes de todo gênero. Diante dessa nova realidade, para Lewandowski é fundamental se estruturar uma nova forma de promover a segurança pública. A segurança das pessoas, a segurança do patrimônio que era feita pela polícia militar, patrulhamento ostensivo e também a polícia civil. E a polícia é a guarda municipal que, de certa maneira, cuida os bens, serviços e interesses das comunidades locais. Este modelo tem que ser modificado. E ele tem que ser modificado por meio de uma alteração constitucional, penso eu, dando mais poderes para a União para fazer um planejamento nacional de caráter compulsório para os demais órgãos de segurança, sobretudo quanto às diretrizes fundamentais. Vamos falar agora de agricultura familiar, um tema importantíssimo, porque diz respeito àqueles agricultores que produzem grande parte dos alimentos que chegam à nossa mesa. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar lançou nesta segunda-feira, em Lusiana, Goiás, o programa Coopera Mais Brasil. Uma ação voltada para o fortalecimento de cooperativas, associações e empreendimentos solidários da agricultura familiar. Quem conversa com a gente sobre essa iniciativa é o responsável pela pasta, o ministro Paulo Teixeira. Ministro, muito bom dia. Obrigada pela participação no nosso telejornal. Bom dia, Vanessa Aleda. Bom dia a todos que acompanham o telejornal Brasil em Dia. Ministro, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse programa, o Coopera Mais Brasil, que veio aí para fortalecer o cooperativismo no país. Como que vai se dar essa iniciativa, ministro? Então, a cooperativa é a forma mais elevada de organização dos agricultores. Por quê? Porque ela ajuda a definir qual lavoura e quais lavouras devem ser adotadas, ela também ajuda a comprar insumos, ela ajuda a fazer uma racionalização dos de máquinas, nem todo mundo precisa ter uma máquina, mas a cooperativa tendo, ela trabalha para todo mundo, ajuda a agregar valor na agroindústria, ajuda também a acessar mercados. Muitas vezes o agricultor, ele sabe fazer muito bem a técnica agrícola, mas ele não tem jeito para fazer a comercialização. A cooperativa faz a comercialização. E a cooperativa também, ela pode adotar as novas tecnologias, né? Por isso, nós que temos um baixo índice de cooperativas no Brasil, 11% só dos produtores são cooperativados, nós temos que nos desafiar a aumentar o número de agricultores cooperativados, aumentar o número de agricultores. Onde que tem muitas cooperativas no Brasil? Na região sul, porque ali tem uma cultura que vem da migração alemã, da migração italiana, polonesa, que acaba trazendo essa cultura. E nós precisamos espalhar essa cultura por todo o território nacional. Na região nordeste tem uma cultura mais associativa, que é muito parecida. Tem só, digamos, detalhes que diferenciam, que nós podemos entender que seja uma cultura também associativa, o que é muito importante, né? Todo o trabalho que a gente tem que fazer na região norte, por exemplo, de recuperar as matas e recuperar toda a floresta amazônica com espécies nativas, que podem dar resultado econômico, como o açaí, o cupuaçu, a castanha, o cacau. Tem que ser feito por cooperativas, né? E tem experiências de cooperativas muito bom. Eu fui visitar recentemente a Cooperacre, que é uma cooperativa de castanha, é muito boa no Acre, tem a Reca em Rondônia. Então, nós temos que pegar experiências muito bem-sucedidas no Brasil e multiplicá-las, replicá-las por todo o território nacional. De um lado, fortalecendo as cooperativas existentes e, de outro lado, fomentando modelos cooperativos. E, para isso, a gente tem que trazer a juventude. O programa PRONERA, de estudo para a juventude no campo, é fundamental, porque esse jovem estuda e adquire técnicas, seja nas ciências agrárias, seja na administração e outras áreas, para ajudar na cooperativa. Por isso, todos os programas nossos estão sendo moldados para fortalecer e fomentar cooperativas. O programa de crédito, de assistência técnica, o programa de desenvolvimento de assentamentos, o programa de agroindústria, tudo para fomentar cooperativas, porque nós podemos aumentar a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, empregar pessoas no campo. Esse cooperativismo, ele traz ganhos, sobretudo na área da agricultura, para o cooperado e para o consumidor final, né, ministro? Sem dúvida. Para o cooperado, ele ajuda o cooperado a resolver uma série de problemas que o cooperado teria que resolver sozinho. Então, é melhor ter gente que conheça para dividir as embustias com o agricultor. E, para o consumidor final, nós queremos mais produção de comida, alimentar o povo brasileiro e poder suprir o povo brasileiro de comida de qualidade. Isso é, essa transição de uso de agrotóxico para uso de bioinsumos, para uma agroecologia, nós entendemos que as cooperativas podem contribuir muito. Nós temos exemplos maravilhosos de cooperativas. Cooperativas na área da produção de alimentos, na área de produção de leite, na área de produção de flores, de frutas, né? Então, o Brasil já tem experiências, não precisa inventar, mas como é que as fortalece e como é que as replica, que é o grande desafio, que ontem, um encontro maravilhoso aqui em Goiás, do lado de Brasília, em Luiziana, nos possibilitou reunir as três, digamos, grandes organizações de cooperativas do agricultor familiar no Brasil. Uma mais estruturada, que é a OACB, depois a Unicafes e depois a Unicopas. Essas três cooperativas estavam... Três organizações de cooperativas brasileiras estavam lá. E gente do Brasil inteiro, da floresta amazônica até o Rio Grande do Sul, passando pelo Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Ou seja, transferência aí de expertise, de conhecimento, e que mais, além de suporte financeiro, o que mais que o Ministério vai fazer aí para dar esse apoio, esse suporte às cooperativas e aos cooperados, ministro? Olha, eu já falei crédito, ao mesmo tempo, apoio à agroindústria, assistência técnica, assistência técnica de gestão, inclusive conectando as universidades, estudos federais, nessa experiência cooperativada, programas de acesso a mercados. Então, todo ciclo produtivo que vai da terra passa pelo crédito, pela assistência técnica, pela agroindústria e pelo acesso ao mercado. Todo esse ciclo, nós estamos dando os meios para fortalecimento de cooperativas no Brasil. Ok. Eu entrevistei o ministro de desenvolvimento agrário, agricultura familiar, Paulo Teixeira. Muito obrigada pela oportunidade. Eu aguardo o senhor numa próxima entrevista. Obrigado, Vanessa. Um abraço a você e a todos que participam do Brasil em dias da EBC. É isso aí. Vamos aproveitar que a gente estava falando desse evento Coopera Mais para dar uma olhada nos dados disponíveis no Comunica.br, a plataforma que mostra com transparência as entregas do governo federal. Então, vamos ver aqui algumas ações que chegaram até o município de Lusiana, em Goiás, uma cidade que fica a 60 quilômetros de Brasília. Você vê uma população de pouco mais de 209 mil habitantes. Lá em Lusiana houve a assinatura de 39 contratos de empréstimos, olha aí, para financiar a produção agropecuária com investimentos de 26 milhões e meio de reais. Na agricultura familiar, a cidade teve oito novos contratos do Pronaf assinados para financiar a agricultura familiar em 2024 ao custo de mais de 530 mil reais. E Lusiana contou também com oito agricultores familiares que venderam alimentos para o programa de aquisição de alimentos neste ano com 41 mil reais em vendas diretas de alimentos em 2024. São pequenos detalhes aí que você consegue conferir a respeito do seu município, da sua cidade. E para saber mais sobre o seu município ou alguma outra localidade, basta acessar gov.br No próximo bloco, o Brasil bate recorde de entrada de turistas estrangeiros no país e o Ministério da Cultura anuncia a restauração da Praça dos Três Poderes em Brasília. A gente volta em instantes. Estamos de volta e vamos falar agora de turismo porque o Brasil vem batendo recorde de entrada de turistas estrangeiros no país. Só em março deste ano, 740 mil pessoas de outros países vieram para cá para conhecer nossos destinos e a nossa cultura. O Brasil tem sol, praias, samba, carnaval, belezas naturais e muita cultura. Além disso, um povo caloroso e acolhedor. Tudo isso é motivo mais que suficiente para atrair cada vez mais turistas internacionais. É muito limpo, muito ordenado e todas as pessoas são muito amáveis. Os lugares, as praias, as mulheres bonitas, as pessoas bonitas. O Brasil registrou o melhor mês de março em relação a entradas de turistas internacionais no país. Foram mais de 740 mil visitantes estrangeiros. Na comparação com março do ano passado, o crescimento foi de mais de 28%. Foi o melhor resultado para o mês da série histórica desde 1989. Janeiro e fevereiro foi o melhor bimestre de todos os tempos. A gente conseguiu arrecadar 7,4 bilhões de reais em dois meses. Isso é crescimento, isso é volta da democracia, é o Brasil com responsabilidade climática, é o Brasil com responsabilidade com as suas pessoas e com a nossa cultura. E em março, a melhor notícia, a gente conseguiu fazer o melhor março de todos os tempos. O balanço feito pela Embratur em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal mostrou que o Uruguai e o Paraguai quase dobraram a emissão de turistas para o Brasil em relação a março de 2023. Foram mais de 70 mil uruguaios e 39 mil paraguaios que entraram aqui. Logo depois, vem o Chile, que cresceu 45% com mais de 50 mil chegadas. Já na Europa, o maior crescimento foi de Portugal, de quase 35%, com 28 mil entradas de estrangeiros. E o governo federal vem trabalhando para aumentar ainda mais esses números. Este mês anunciou a criação de novas rotas internacionais. São dois voos, um saindo de Guarulhos em São Paulo e outro aqui de Brasília rumo a Bogotá, capital da Colômbia. A medida fortalece o turismo brasileiro e gera mais emprego e renda no país. Quanto maior o número de voos tiver, é melhor. Assim fica mais ampliado o acesso. E a nossa capital, Brasília, completou 64 anos no último domingo. Desde que foi inaugurada, a Praça dos Três Poderes nunca recebeu obras de restauração. O Ministério da Cultura e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, anunciaram a restauração dos monumentos e do espaço público do local. O IPHAN anunciou que fará uma licitação para contratar a empresa responsável por formular o pro-restauração da Praça dos Três Poderes em Brasília. Segundo o Instituto, o custo será de aproximadamente um milhão de reais e os recursos virão do novo PAC. Segundo a Ministra da Cultura, a obra é essencial para o país. Essa praça é um tesouro, é a praça mais importante do país, não é? E precisa, justamente porque ela tem algumas, várias coisas serem reformadas, como a questão da reforma do piso, ela tem algumas áreas que são aliadas, né? Tem a questão de iluminação. O presidente do IPHAN explicou que, apesar da manutenção da Praça dos Três Poderes ser de responsabilidade do governo do Distrito Federal, o governo federal vai financiar o projeto, mas a obra de restauração será executada pelo GDF. A praça, sendo de responsabilidade do GDF, em tese, o governo federal não teria esse papel de assumir essa responsabilidade, mas nós estamos assumindo conjuntamente. Nós entrando com o projeto e eles com a obra posteriormente. Então, nós vamos fazer todos os esforços para que o projeto elaborado entregue na mão do GDF haja a obra, obviamente, contando com o compromisso também dos gestores públicos locais. Leandro Grassi afirmou que não apenas o tempo foi responsável pela degradação da praça. Segundo ele, os ataques de 8 de janeiro de 2023 à sede dos três poderes agravaram muito a situação. No 8 de janeiro agravou a situação da praça, em especial do seu piso, com os buracos que foram criados quando os criminosos retiravam as pedras para atacar nos vidros. Ali se abriu um conjunto de danos, de buracos no piso. Então, tem a ver, sim, também com uma resposta a esse agravamento que o 8 de janeiro provocou, mas também, como a ministra bem colocou, sobre a importância da praça, uma praça monumental, histórica, patrimônio mundial, que, além do seu piso, além da sua estrutura, acolhe um conjunto de monumentos, um conjunto de referências culturais super importantes que estão no escopo do projeto, inclusive. De acordo com a ministra da Cultura, as obras de restauração da Praça dos Três Poderes devem começar no ano que vem. Nós estamos muito felizes por isso, um pedido do nosso presidente Lula também, que quer tratar a cidade, a nossa capital, como ela merece. E vamos fechar esta edição com um giro pelas redes do governo federal, vamos conferir o Twitter, o ex. Ontem foi dia de encontro entre a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e a primeira-dama Janja Lula da Silva. Margareth postou que recebeu Janja em seu gabinete para conversar sobre as ações culturais que marcarão a reunião do G20 Social, um dos braços do encontro do G20 que vai acontecer em novembro no Rio de Janeiro. Outro encontro foi o das ministras da Saúde, Nízia Trindade, e da Igualdade Racial, Aniele Franco. Segundo Nízia, as duas se reuniram para discutir formas de promover a saúde da população negra que passa por enfrentar o racismo em todas as suas expressões. O objetivo das duas é levar adiante políticas específicas para a população negra atingida com mais forças em muitas questões de saúde. E, para finalizar, ficamos com a mensagem que o presidente Lula deixou ontem ao lançar o programa Acredita, que a gente conversou hoje, falou sobre esse programa aqui no começo do jornal. O presidente fez um alerta aos pessimistas e avisou que o Brasil vai crescer neste ano mais do que o previsto até agora. Garantiu que haverá também salários mais altos e mais empregos. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal Gov segue com a programação acompanhando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouco, você acompanha ao vivo aqui com a gente o café da manhã do presidente Lula com jornalistas direto do Palácio do Planalto. A gente se vê. Até já! A gente se vê. Tchau!